MC Britney Valeu Litronite, valeu DJ Pernambuco E quem gosta de putaria dá um grito Vou começar assim ó Sou vocês, hoje na casa do seu Zé Tava cheia de novinha, doida pra fazer hoje Uma fudinha no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé, vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha, doida pra fazer hoje Uma fudinha no chão, outra em cima da pia Aqui na Litronite Putar, 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 putaria, 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 putaria Joga, uma lovinha pra cá Adora sua vida, adora, adora, adora sua vida Tem mulher solteira Então, hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha, doida pra fazer hoje Uma fudinha no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé Hoje na casa do seu Zé Vai rolar Tava cheia de novinha, doida pra Uma fudinha no chão, outra em cima da pia Aqui na Litronite Vai rolar Que isso? E cadê as mulheres gostosas? Mas essa daqui é o que fiz Só pras mulheres preparadas Mais uma DMC briga Tudo vai setar Aqui no Vine Funk Fiquei xingadona Vi logo um novinha e quis sentar Vou sendo bem gostosa Vou sendo bem gostosa Sobre ti mesmo em ti vou entrar 80, 10, 10, 10, 10, 10 Chegou Aqui no Baile Funk Fiquei xingadona Vi logo um novinha e quis sentar Vou sendo bem gostosa Vou sendo bem gostosa Sobre ti mesmo em ti vou entrar Pois sentada de pé na beta Chegou Prima bilionária Pisante o Nike gel Pra pintar todo de soldado Pra que guardar dinheiro Por isso eu gasto mesmo Prima bilionária Não valeu Tem que ser mais alto Estilo Magui Prima bilionária Milionária Pisante o Nike gel Na pista todo de zonata Pra que gastar dinheiro Se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo A nossa firma é milionária Ganhada a zona sul Levanta as duas mãos Estilo Magui Minha firma é milionária Minha firma é milionária Pisante o Nike gel Na pista todo de zonata Pra que guardar dinheiro Se eu morrer não levo nada Por isso eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo Minha firma é milionária Minha firma é milionária Minha firma é milionária Invade nos bares Quem conhece cola junto Sou camarote VIP O estilo de vagabundo No pulso alt-brite Cordão 18 quilates O traje é lançamento Escute o motor das naves O cheiro do perfume Exalando é sensação Eu tô roubando a cena No meio da multidão E no final da noite Ela pergunta qual vai ser Vamos pra minha mansão Pra eu te mostrar o meu poder Suíte com hidromassagem presidencial Ela postando foto no Instagram pro pessoal Aproveita a noite e escuta que eu vou dizer Mulher por uma noite tem muitas como você Bate palma aí, pô Bate palma aí, pô Bate palma aí Aí, com todo respeito Pode apagar só um pouquinho Só um pouquinho Aí, atenção Todas as mulheres Todas as mulheres que dá presente hoje Que gostam de putaria Tô de volta Tô de volta Vou mandar Ouça bem o que eu te falo Grita a mulher que gosta de tomar de lado Eu não tô ouvindo Na cama eu sou experiente Grita a mulher que gosta de tomar de frente Tipo papai e mamãe Eu mando na hora Grita a mulher que gosta de tomar de costa Essa aqui vai pra você Escuta que eu te falo Grita a mulher que gosta de tomar de quatro Se liga eu vou falar Tu quer safadona? O magrinho manda Essa é nova Pra novinha de São Paulo Que já tá tudo doidona Que já tá tudo doidona Que já tá tudo doidona Fica de quatro com a mão no chão Os irmão que tá presente Agarrando o cabelo dela e manda assim Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É assim ó O pai mexe gostoso O pai não se apaixona Fica de quatro pra mim Mulher Então preste atenção Nosso bonde para tudo Sabe qual é esse DVD? É do DJ? 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 Eu quero ouvir geral aí Tá ficando maluco? Esse DVD é do DJ? É do DJ? É do DJ? É do DJ? Então quem tá gostando Levanta a mão, caralho Levanta a mão Eu só quero ser feliz É do DJ? É do DJ? É do DJ? É do DJ? Mas eu só quero ser feliz Feliz, feliz, feliz Ó de... É do DJ? Segura aí Então pra ficar maneiro de DJ Pernambuco Eu sou mais um diamante retirado da lama Sabe por quê? Ah não! O DJ não! Já tá fazendo... DJ Pernambuco! Por paz, paz Ah não! Aquino! Vou ter que ir embora Mas antes de eu ir embora Eu vou ter que fazer Essa homenagem maravilhosa Pra todos vocês DJ Pernambuco Pera aí pra apagar tudo Pera aí pra apagar tudo Pera aí pra apagar tudo Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga, apaga Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Apaga, apaga Grita, 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 grita Grita, 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 grita Silêncio Agora silêncio Olha só Aí gente Vamos relembrar o moleque aqui? Vamos Quem tem saudade do Da Leste Aí Pro MC Da Leste Eu tô atrasado Mas eu vou ter que cantar Quem gostava muito do MC Da Leste Levanta as duas mãos E canta assim 7 com 7 é 14 Mais 7 é Quem não gosta do recalque Continua com as duas mãos levantadas Com as duas mãos levantadas E fala assim DJ Pernambuco DJ Pernambuco Esse cara é chapa quente Esse cara é o para tudo De quem eu tô falando É do DJ Somente os coridianos Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Eu já falei que o baile é foda Eu já falei que o baile é foda Eu já falei que o baile é foda Mas dá pra nós que nós é chefe Forte que o bandico é pique Se sentar com o perambu Não vai querer outra E a mulher que estiver solteira Levanta a mão e grita Eu Então pica nessa genina Sao nessa genina MC Da Lipã Lançando um novo crime Eu disse Sao nessa genina Força nessa genina Esfrega nessa genina MC Da Lipã Lançar mais uma vez Já falei que o baile é foda Eu já falei que o baile é foda Falei que o baile é foda DJ Perambu É a maior sensação Vem pra cá que nós é chefe A nossa viva é rim Se sentar do jeito certo Quem tá gostando Levanta a mão e faz barulho Eu disse Pica nessa genina MC Da Lipã Lançando um novo crime Eu disse Pica nessa genina Então deixa eu dar uma ideia Tu sabe Eu não sou de bobeira Eu só quero me escutar Cadê o gritinho das solteiras Mas se tem mulher solteira É melhor ficar ligado Dá um grito no baile Quem conhece um viado Deixa eu dar uma ideia Deixa eu dar uma ideia Que esse é o novo sucesso Eu posso te falar qual é o esquema Moleque Eu posso te falar qual é o esquema Viver de 80 são a solução E o dedo é se adiantado Com dinheiro no bolso Hoje chama elas Pra brindar Esse é o pique Aquele pique Tá surdo Anabib Camarote Só sabe o Samarote Cês não pode humil Eu posso te falar qual é o esquema Viver de 80 são a solução E o dedo é se adiantar Com dinheiro no bolso Eu posso te falar qual é o esquema Viver de 80 são a solução E o dedo é se adiantar Com dinheiro no bolso Chama elas Ou chama elas Pra brindar Gravação de DVD Do meu parceiro DJ Pernambuco Eu duvido Eu duvido Oi, quica em mim Oi, pula em mim Pula em mim Quica em mim Pula em mim Perereca, pula de mim, chica de mim, pula de mim, perereca, pula de mim, chica de mim, pode pular, pode pular, pula de mim, chica de mim. Cadê o outro bagulho, Vinicius? Cadê o outro aparato aí? Pernambuco. Vou falar ali um papo reto. Essa aqui é a pedido. Ela viu Pernambuco de longe, bê. Ela viu? Ela viu o Vinicius de longe. Ela viu? Ó, ela viu o BW de longe, bê. Ela viu, sim. Rapaziada que gosta de putaria aí nessa porra. Ela viu o BW de longe, viu, capirou a catavareta. Meninas, calem a boca. Se vocês continuarem gritando, eu vou comer vocês lá no camarim. Se gritar, se gritar, eu vou...